Luiz Henrique apresentado e ele mesmo disse que vai começar uma nova era no Paris Saint-Germain. O Messi já assinou com o Inter Miami, o Sérgio Ramos também acertou sua saída e tá livre no mercado. Mas como a reformulação não vai parar por aí, vem comigo que eu vou te contar todas as transferências já confirmadas e todos os rumores envolvendo o Paris Saint-Germain. Manuel Ugarte foi o último anunciado pelo Paris Saint-Germain, jogador de 22 anos de idade, meio campista, uruguaio e muito bom de bola. Ele chega do Sporting, por onde ele jogou as últimas duas temporadas e é inacreditável como os times portugueses sabem vender os seus jogadores. Ele foi comprado por cerca de 12 milhões de euros do Famalicão e aí sim, duas temporadas depois, o Paris Saint-Germain já foi lá e pagou a multa recisória, 60 milhões de euros, algo em torno de 320 milhões de reais. Outro jogador que também assinou até 2028, mas esse veio de graça, é o Skriner, que estava defendendo o Inter de Milão. O contrato dele se encerrou agora e, na realidade, ele já tinha até assinado esse pré-contrato com o Paris Saint-Germain lá em janeiro. O Skriner foi importantíssimo para a Inter de Milão na última temporada, finalista da Champions League, inclusive, e muito se falou sobre o fato do Ananá ter ficado oito jogos sem sofrer gols e, obviamente, então, a gente tem que dar muita moral para um dos caras que era o cabeça dessa linha defensiva. Qual que é o grande objetivo do Paris Saint-Germain? Ganhar a Champions League, né? Pois bem, então eles foram atrás de um cara que já ganhou três pelo Real Madrid, é verdade que nenhuma delas ele foi protagonista, mas ele tem um recorde histórico na Champions. Eu estou falando do Marco Acesse, o contrato dele acabou com o Real Madrid, ele assinou com o Paris Saint-Germain até 2026 e o recorde histórico que ele tem é que ele é o jogador que mais gols marcou saindo do banco de reservas. Muda muita coisa? Não, mas ele está lá. Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre esses três primeiros jogadores, porque agora a gente vai falar sobre outros caras que vão chegar muito em breve ao Paris Saint-Germain. O primeiro deles é o Lucas Hernandes, que segundo o Fabrício Romano já está tudo certo, já fez até exames médicos, está literalmente só esperando o anúncio. O Paris Saint-Germain pagou 45 milhões de euros, algo em torno de 250 milhões de reais ao Bayern de Munique. Só para lembrar que o Lucas Hernandes é o quinto defensor mais caro da história. Ele custou 80 milhões de euros ao Bayern de Munique lá na temporada 19-20, quando ele estava jogando muito bem pelo Atlético de Madrid. Num estágio um pouquinho menos avançado, mas também já está tudo certo, até porque o Paris Saint-Germain já tem um acordo verbal com o Mallorca pela contratação do Kang In-Li, jogador de 22 anos, da Coreia do Sul, tratado como uma das grandes promessas aí dessa nova geração do futebol sul-coreano. E ele foi muito importante para o Mallorca, que você vai me falar. O Mallorca não é nada, mas de fato, ele foi muito importante para o Mallorca, mesmo assim, na última temporada de La Liga. Seis gols e seis assistências, doze participações em gols para um jogador que só falta assinar, segundo o Fabrício Romano. Outro jogador que vai ser anunciado muito em breve, mas aí já pensando no futuro, algo que o PSG não tem feito muito nesses últimos anos, é o jogador de 18 anos italiano, Czer Enduro. Obviamente, vocês não têm que me perdoar pela minha pronúncia, mas fato é que ele é criado na base do Benfica, jogou no Benfica B nessa última temporada, ele não chegou a um acordo com o clube português, e aí sim o Paris Saint-Germain tomou de assalto e levou esse jogador que é tido como uma das grandes joias do futebol italiano. Com certeza você lembra do Xavi Simons, jogador que saiu da base do Barcelona, passou para as categorias de base do Paris Saint-Germain, e aí sim, na temporada passada foi comprado pelo PSV da Holanda, só que ele estourou essa temporada, fez 22 gols pelo PSV, e agora o Paris Saint-Germain quer recomprar ele. E existe uma cláusula no contrato, que o Paris Saint-Germain pode pagar 6 milhões de euros, e aí sim ter um jogador de volta. Só que depende do jogador se ele quer ou não jogar pelo Paris Saint-Germain, e isso é uma decisão que ele vai fazer nos próximos dias. Vamos falar agora de 4 jogadores que estão voltando de empréstimo e não devem ficar no Paris Saint-Germain para a próxima temporada. O primeiro deles é o Icardi, que fez 23 gols pelo Galatasaray em 22-23, e o Paris Saint-Germain ficou com sorrisão de orelha em orelha, justamente pelo fato de que agora eles estão aguardando alguma proposta para conseguir se livrar do Icardi. Keylor Navas, um injustiçado, que não tinha que ser banco do Donnarumma nunca nessa vida, ele também não deve seguir no Paris Saint-Germain, está voltando de empréstimo no Nottingham Forest, mas ele teve boas atuações, inclusive segundo o gol, já 4 times da Premier League têm interesse na contratação dele. Paredes e Draxler são outros 2 jogadores que não vão seguir no Paris Saint-Germain. A Juventus acabou não exercendo a opção de compra que ela tinha sobre o Leandro Paredes, então agora ele já voltou ao Paris Saint-Germain e foi questionado sobre um possível retorno ao Boca Juniors, ele já descartou isso, pelo menos por agora, e o Draxler, que acabou sofrendo com algumas lesões na última temporada, também não foi comprado pelo Benfica. Esses 2 jogadores, segundo o Fabrício Romano, já estão na lista de negociáveis do Paris Saint-Germain. Sobre Neymar e Mbappé, obviamente a gente vai fazer vídeos e mais vídeos a respeito, porque são 2 novelas que se repetem em todas as janelas de transferência, sem exceção. 1 bilhão de reais é o preço do Mbappé, segundo informações da rádio RMC. O grande problema aí é que pouquíssimos clubes do mundo podem arcar com 200 milhões de euros. O Real Madrid é literalmente o sonho de criança do Mbappé, mas segundo as reportagens lá de fora, é muito difícil que aconteça a contratação por esse valor, justamente pelo fato de que o fair play financeiro de La Liga é muito severo. O Mbappé já falou que ele não vai renovar o contrato por mais uma temporada. Acabando essa, ele vai embora. E o Sheik já disse que ele não sai de graça. Sabe o que eu acho que vai acontecer? Nenhum clube vai pagar 200 milhões de euros para o Mbappé e o Sheik vai acabar cedendo, oferecendo mais salário para o Mbappé para não perder ele de graça, o que seria uma tragédia. A melhor negociação para todo mundo é justamente o Neymar sair do Paris Saint-Germain, algo que eu acho que não vai acontecer, justamente pelo fato de que não chegou nada concreto para ele até agora. Rolaram alguns rumores de que ele poderia voltar para o Barcelona, mas também tem esse problema do fair play financeiro de La Liga e o próprio Chávez já deu uma entrevista falando que o Neymar não faz parte dos planos do Barça. A Wilhau também teria feito uma proposta multimilionária para contratar o Neymar e a gente sempre fica na expectativa, né? Agora que o Messi está no Inter-Miami, vai que o Neymar não pode pintar lá em Miami. Ele também é muito parceiro do Beck. Eu imagino o Neymar em Miami. Ia ser festa da irmã dele todo dia. Enfim, se você curtiu esse estilo de vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E aí